E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hall com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Estamos aqui na conta do inscrito que ganhou o sorteio da última live que teve. Antes de ontem, porque ontem não teve live, né? Cupom SONHO, 100 euros, vai virar 135 euros e vamos tentar aquele profite. Mano, a Caixa Saulo, no dia de hoje, entregou uma, duas, três, quatro, cinco M9 Gamma Doppler. Seis, na verdade, né? Porque sete, porque eu mostrei lá no History era seis, só que já passou mais um tempinho. E o Smuka ganhou duas, só que o Smuka vendeu e continuou abrindo. Na verdade, ele ganhou uma, vendeu, continuou abrindo, ganhou outra, ganhou mais uma porrada de coisa. Ah, ele ganhou também aqui a Shadow Daggers Freehand, só que ele vendeu. Aí, ele ganhou também a Alp Neonor, ganhou uma Caneon Revolution, ganhou a Butterfly, ganhou outra Alp Wildfire, ganhou uma Luva Especialist Glove Fade que ele vendeu, ganhou outra Fade que também vendeu. Deixa eu ver aqui se eu acho a outra M9. Ele falou que ganhou duas. Ele ganhou a M9 Gamma Doppler, vendeu a M9 Gamma Doppler, ganhou uma Handwrap Scalchon, Vendeu a Handwrap Scalchon, ganhou a Luvinha Fade, vendeu a Luva Fade, ganhou a... Cadê? Outra Luva Fade, vendeu outra Luva Fade. Aí, ganhou a M9 Gamma Doppler e, pelo menos, parou de vender e tirou o lucro e acabou. Pô, ele deu profite pra caralho. Deu profite pra caralho. Forrou, forrou, forrou. É, mas vamos lá, estamos com 135 euros. Vamos na caixa Saulo Mini, velho. Baixei um pouquinho o som aqui, tá alto, né? É, beitou, mano, beitou muito. Ele vendeu uma pra tentar pegar duas. É, ele arriscou pra caralho e, no final das contas, deu bom, porque ele pegou um monte de coisa e ainda pegou a M9 no final. Mas o safe ali seria ele ganhar a M9 Gamma Doppler e botar pro bolso, irmão. De verdade mesmo, é difícil ganhar uma M9 Gamma Doppler. Seixas do safe era, opa, ganhei a M9 Gamma Doppler, bolso e acabou. Deixa eu ver o provébile aqui. Noventa e seis. Gente, é demais. Eu não vou julgar o Smookinha. Ah, mano, devagarzinho assim ainda, só de sacanagem. Eu não vou julgar o Smooka, porque esses dias eu depositei 300 dólares, ganhei quatro luvas fade, vendi três, mantive só uma pra sortear pra vocês. E no final das contas, a gente saiu com duas luvas fade, M9 Gamma Doppler e Flip Tiger 2. Eu não vou julgar o Smooka, porque eu fiz loucura também. E às vezes é legal fazer uma loucurinha, né, clã? É, às vezes é legal demais. Não vou julgar, porque já joguei 800. Ô, PK, tu não ganhou nenhuma? Ou tu foi vendendo buscando a M9? E vendendo buscando a M9 é loucura, tá? O bagulho é ganhar e bolso. Tipo, ganhou aqui, pô, bolso. Porque ficar vendendo em busca da M9 é loucura pra caralho. Pode dar bom? É claro que pode, mas é loucura pra caralho. Opa! Já ganhamos uma luvinha fade aqui, como quem não quer nada, mané? E a galera tá falando aí que só porque eu tô com a camisa da Argentina vai dar azar, irmão. Eu não tô com a camisa da Argentina, tipo, eu sou o argentino. É porque essa camisa da Argentina é bonita pra caralho, olha. Não, eu só fiquei bolado do Messi ter ido tirar onda com a mãozinha na boca pra cima do Rafinha, velho. Rafinha não, pra cima do Rodraigo. Pra cima do Rodraigo. É, é. Por mais que o Real Madrid recentemente tá muito melhor que o Barcelona, né, velho? Ah, eu achei... Ó, Bu Morales acabou de ganhar uma flipizada aqui na caixa do Shuri Knife Mini. Sei lá, eu não entendi direito a treta do Rodraigo com o Messi, velho. Só sei que rolou. Opa! Mais uma! Aqui forramos, irmão! Isso é só o Luminim! Cê é louco? Depositamos 100 euros pro inscrito, estamos saindo com 400 euros. Euro é mais caro que dólar. Agora, isso é caixa Saulo Mini e isso é csgo.net cupom sonho. Não dá pra abrir mais uma, na verdade, dá pra abrir mais uma sim por causa das caixas grátis. Aqui forramos na conta de mais um inscrito, né? Mais um inscrito saiu forrado. Ó, depositamos 100 euros, pegamos mais de 400. Chama. Dale. Isso é csgo.net e isso é cupom sonho. Vai dar pra abrir mais algumas. Vai dar pra abrir mais duas caixas Saulo Mini. Será que em duas caixas Saulo vem? Maior ainda? Não vem, não vem, não vem. Ah lá, mano. Agora dá pra gente pegar. Deixa eu ver o perfil dele. Ó, ele já tem umas skinzinhas aqui legais. Ele tem uma luvinha, ele tem duas facas, três facas, quatro facas, duas luvas, cinco facas. É, ele já tem cinco facas e duas luvas. Mas aqui dá pra gente pegar mais coisas. Então aqui dá pra gente pegar um kit pra ele. Ó, a Handwrap Scalchon, pelo visto, virasse. Será que a Fade virasse também? Não, a Fade não virasse. Mano, pra combinar com essa Handwrap Scalchon que pegamos para ele. Tem algumas opções legais aqui que combinam. Tem a Flip Lory. Tem a Falcon Tiger Tooth. E tem a Huntsman Lory. Essas três, acho eu, que são as que mais combinam. Aí ó, já chegou aqui a Handwrap. Handwraps, ela vale 180 euros. A gente depositou 100 euros. Só aqui já estamos 80 euros no lucro. Só que a gente tem que decidir aqui qual faca que ele quer e ele não responde, mano. Ah, eu vou pegar uma da minha preferência, então. Survival. Ah, eu vou nessa Survival, mano. Se vier com muito azul, forremo, velho. Ah, e se não vier bonita, nós devolve. Solicita a Flip Lory. Que aí é tiro certeiro. Flip Lory não tem erro. Flip Lory não tem erro. Ah, dá pra abrir mais caixa Saulo, velho. Imagina se vem outra parada good, mano. Obrigado pelos beats aí, irmão. Foi na caixa Saulo? Foi, pô. A gente depositou 100 euros. Ganhamos 400 euros. Pra mais. É, não veio outra não. Não veio outra não. Ah, ótimo. Então já tá chegando a Survival. Tá chegando a Tech Nine. Mano, eu tô achando que eu vou aceitar a Survival do jeito que vier. Por quê? Porque se vier feia... Feia não vai vir, né? Mas se não vier do jeito que a gente quer... É simplesmente ele vende e troca por outra. Porque o valor que vai estar ali na Steam é o valor dela. Ganhamos pra ele, então, 180 euros. Mais 312. Mais 11.39. 11. 503 euros. 2.687 reais. Sendo o que depositamos 100 euros. Depositamos 530 reais e ganhamos 2.687 reais pra ele. Caralho. Ela veio veterana de guerra com o melhor float possível para uma veterana de guerra. Nem parece veterana de guerra. Ela veio com o float 045, que é justamente o pior float pra uma bem desgastada e o melhor float pra uma veterana de guerra. Então ficou bem no limite ali, velho. E tá bonita pra caralho. Agora vamos dar uma olhadinha nessa TechNine. Linda também. Float 040. Dark Macavale. Dark Macavale. Macavely. Pô, irmão. Não é Blue Jam, mas ela tem seu charme, hein? Preferiria se fosse uma Blue Jam. Ah, irmão. Tá gote pra caralho, velho. Float 0.08. Um float excelente pra uma minimal air. csgol.net Cupom sonho. Chama no Profit que a Chassaulo fez a boa. Se você gostou desse Profit lindo, deixa o like. Se inscreve no canal e comenta. É nóis.